Anote essa dica para não errar mais esse tipo de divisão. Eu vou pegar o 18 para dividir por 9. Quantas vezes o 9 cabe no 18? Duas vezes. Duas vezes 9, 18. Para chegar no 18, 0. Desce o próximo algarismo que é o 7 e divide. Quantas vezes o 9 cabe no 7? Nenhuma. Eu preciso colocar o 0 no quociente dizendo que o 9 não cabe no 7. 0 vezes 9, 0. Para chegar no 7, 7. Agora eu desço o próximo algarismo para continuar. Quantas vezes o 9 cabe no 72? 8 vezes. 8 vezes 9, 72. Para chegar no 72, 0. Não esqueça do 0 no quociente. Deixe seu like.